Oi, gente, bom dia. Eu estou estacionada aqui em frente ao cais. Vou dar uma saídinha agora. Piu-piu ficou no carro. Agora são meio-dia. O carrinho tá aqui, a nossa casinha. Piu-piu tá lá dentro. Esse aqui é o nosso quintal. Essa é a nossa segunda noite, que a gente dorme aqui no Ushuaia. A dona Vilma tá lá na frente. Esse é o cais. Daqui saem umas excursões, gente. Eu vou até me informar e vou vir passar pra vocês. Pra Antártida. Mínimo de dias, dez dias de excursão. Deve ser incrível fazer esse passeio. Tem a pessoa vendendo artesanato aqui. A gente vai dar uma volta agora pra conhecer um pouquinho mais a cidade. Estamos logo ali na frente. Aí, aqui ainda em frente ao porto, tá vendo? Tem várias cabaninhas que são de turismo, pra você se informar. A gente vai procurar a Secretaria de Turismo também, porque a gente vai ficando por dentro de todos os passeios. Esses aqui são os passeios que são mais navegáveis, né? Com os barcos. Excursões marítimas. Todos esses aqui vêm de passeios. A dona Vilma tá ali. Aqui também tem aquele ônibus de turismo também, do Chuaia. Que todo lugar tem, né? O ônibus de turismo. A Secretaria de Turismo é aqui em frente, gente. Em frente ao porto mesmo. Acabei de enxergar. Ó, falando dele, aquele City Tour ali, ó, azulzinho, que é aqui do Chuaia. Tem dois ali parados. Muito bonitinho, de dois andares. Agora eu vou dar uma entrada aqui na Secretaria de Turismo. Vou ver aqui o que que tem pra fazer, né? E volto e falo com vocês. Então, gente, tô aqui na Secretaria de Turismo. E aqui tem esses computadores assim, tá vendo? Deixa eu dar um 360 pra vocês verem. Aí, esses computadores têm em espanhol, inglês e português. Aí, aqui diz, tem o que você fazer, hospedagem, gastronomia, agências de viagem e alugar carro. Aí, tem todos os passeios que você pode fazer. Tudo que tem pra visitar aqui, ó. Você pesquisa assim. Tchau, tchau, tchau. A passarela dos artesanatos e a gente entrou aqui pra ver as modas, o que que tem de interessante. Várias coisinhas aqui ao lugar dos duendes. Olha, olha. Que gracinha. Ótimo lugar pra você vir comprar umas lembrancinhas pra levar de presente. Esse aqui é o Dutifri, aqui do Ushuaia, onde você pode encontrar os importados, perfumes, bebidas. Aqui é a rua do comércio. Rua São Martins. Ih, dona Vilma ficou lá pra trás. Eu estou indo pra rua São Martins. Eu não sei se essa daqui já é. Eu botei no GPS e o GPS tá marcando lá na frente. Eu vou passar em frente alguma plaquinha e vou confirmar com vocês se essa aqui realmente já é a rua São Martins. Que é onde tem os restaurantes, tem todo o comércio, né? Daqui da... Comércio pra turista, gente. Aqui do Ushuaia. Terminei de fazer aqui a rua São Martins. Caminhei nela inteirinha. Eu vou dar mais umas voltinhas e vou caçar um lugar pra comer. Agora eu tô aqui, ó. Nessa outra parte aqui que termina. Eu já fui pro lado de lá que lá fica o Carrefour, onde a gente foi tirar o Westerione. Aqui ainda é o mar ali na frente, o lago. Vamos caminhar pra lá pra ver se a gente ia achar restaurante. A gente viu alguns aqui, mas pouquíssimos restaurantes, né? Também a gente veio da metade pra cá. E tem pra lá. Ah, vamos até ali na frente pra ver qual é. Pra gente conhecer quando a fome apertar. Realmente aí a gente... Pare em qualquer um e quando que tiver. Isso aí. Então vamos lá. Já estamos voltando. Vamos só até ali na frente. Aí minha mãe me deu a ideia agora. E sabe aqui, né? Da ideia a outra que concordo na hora. Perguntou, quer ir lá na escada ali? Vamos subir pra gente conhecer lá em cima? E a gente é daquelas turistas sim, né? E a gente vai se perdendo na cidade. Passeio do Centenário. Ah, a Passarela do Centenário. Aí a gente gosta de se perder. É. A gente gosta de se perder porque se perder é no que se conhece. Se você só vai num lugar marcadinho, você não conhece. E a gente é muito dessas. Quando vê, a gente tá num bairro residencial que ninguém... Às vezes nem o próprio pessoal da cidade conhece e a gente tá lá. Né? A metrologia tá marcando chuva pra semana inteira. Aí... Hoje... É... Não tá. Aí amanhã começa a chover. Tipo, um dia sim, um dia não. E às vezes tá alternando, né? Ontem choveu o dia inteiro. Apesar que aqui eles não falam chuva, não. Você bota na metrologia aqui, é um aguaceiro. Amanhã é dia de aguaceiro. Hoje não. Aí hoje a gente aproveitou pra sair um pouquinho do carro. Porque a gente tá dois dias aqui. Primeiro dia a gente chegou, foi no domingo. Aí fomos resolver o negócio do Westeriune e a gente já chegou hoje à tarde. Não conseguimos. A segunda... Tô ficando esbaforada já. A segunda-feira a gente também foi resolver. O Westeriune estava fora do ar. Na Patagônia inteira. Foi o que passaram pra gente. A gente só conseguiu tirar o dinheiro cinco horas da tarde. Desde de manhã tentando. Aí hoje, terça-feira... Não, ontem foi terça. Ontem, terça. Choveu o dia inteiro. Aí hoje, parta hoje mesmo que a gente tá saindo aqui. Tá curtindo um pouquinho. Ó. Eu vou nesse deck aqui primeiro. Pra mostrar o visual dessa altura pra vocês. Bem legal. Porque aqui dá pra bom, dá pra ver a cidade de cima, né? Como jornada da vida não tem drone. Eu tenho que subir pra mostrar a cidade pra vocês de cima. E pra eu ver também, né? Ó, o porto tá lá naqueles barcos, tá vendo? As casinhas que a gente foi aqui embaixo. Agora. Ó, gente. Vai até lá em cima. Realmente vai dar pra fazer o que a gente queria fazer. Passar pela rua de cima e descer. Depois ir lá na frente. As montanhas ainda estão com neve ali. Estamos em março, né? Março, a probabilidade de neve é maior. O verão tá acabando. Sabe como é, né? Pobre quando viaja, nunca viu neve. O que que quer fazer? Quer ver neve. Eu já viajei, fiz um mochilão pela Europa. Fui no inverno pra ver neve. Vocês acreditam que eu não consegui ver a neve? Na verdade, eu só vi a neve quando eu tava fazendo uma viagem de trem. Mas eu não consegui nem, tipo, tocar. Tipo, passando e a neve caindo. Eu não senti a neve, né? Foi em 2014. Foi o inverno mais quente da história. Um dos invernos mais quentes da história na Europa. Eu não vi neve. Aí agora eu tô aqui. Eu falei pra minha mãe. Não, a gente tem que ficar um mês aqui até eu ver neve. Se a neve cair antes de um mês, aí eu posso ir embora. Caso contrário, eu quero ver neve. Vai ter que levantar de madrugada todos os dias. Ah, é? À noite pra ligar o carro. Então, mas aí nem tudo é perfeito, né? Os carros daqui, eles têm um sensor, um negócio lá no motor, que quando você liga pra dar partida no carro, ele tem um negócio que esquenta. Os que são fabricados no Brasil não têm. Então, o belo é o seguinte, que no inverno o carro tem que ser ligado de duas em duas horas pra ele não congelar. Mesmo eu colocando o autocongelante no radiador e no diesel. Eu tenho que ligar, porque senão o próprio motor não gira. Aconteceu isso com a gente em Serro Sombreiro. Lá tava fazendo zero graus. E a gente parou lá, ficamos três dias lá e eu não liguei o carro. O motor congelou e foi difícil pra ligar o carro. Nossa, foi um sufoco. Eu nem filmei pra vocês. Porque eu fiquei tão desesperada. E quando eu vi, a gente já tava resolvendo um problema. E quando eu vi, já foi. Espero que isso não aconteça de novo. Aí agora a gente tá ligando o carro de manhã, de tarde e de noite. Dependendo da temperatura, de duas em duas horas a gente liga. E inverno pra ficar assim vai ter que ser assim também. Eu vou subir esse aqui, ó. E vou fazer um take lá de cima. Porque ele vai ser mais alto ainda. E aí eu desço e vou lá encontrar com minha mãe. Opa, quase que eu caio, gente. Mais alto ainda. A escadaria é lá pro outro lado. Vou lá porque não tem muita coisa aqui em si pra mostrar pra vocês. É só isso mesmo. Vamos lá. É, saímos, gente, nesse bairro aqui, ó. É, tem um outro bairro lá em cima, tá vendo? Várias casinhas lá no meio da floresta. Oi, gente, achamos um lugar aqui, voltamos pra Avenida São Martins. Achamos um lugar aqui, estamos no restaurante. Pedimos um cordeiro e papas fritas. A gente sempre pede um prato e um petisco que aí a gente divide, né? Chegou, e uma cerveja, né? As cervejeiras. Aí chegou esse... Entradinha aqui. Dona Vilma foi lá. Ah, graças. Ah, graças. Sim. Obrigada. Graças. Aí a gente pediu essa Patagônia aqui, ó. Copos stupidamente gelada. Essa é a Ipa. Uma delícia essa cerveja, adorei. Dona Vilma chegou aqui. A gente vai fazer um brinde. A cervejinha. Saúde. Pra todos nós, gente. Saúde. Pra provar aqui, né? Essa cerveja. Tá bom? Então, gente, o cordeiro chegou. Cordeiro pra uma pessoa. É esse. Ele vem com a saladinha. O Vilma tá temperando. E eu pedi uma batatinha. Agora a gente vai experimentar e depois falar pra vocês se tá gostoso ou não. A cara tá ótima, né? Essa pastinha aí é de grão de bico, mas... Tá uma delícia. Oi, acabei de chegar em casa. O almoço tava uma delícia, gente. Mas olha, eu botei bico pra fora. Olha a outra tomando banho de sol. Vai deitar, ó. Ó, deitou. Olha que coisa mais fofa, gente. Piu-piu tomando banho de sol. Estica o pé, estica. Pro povo ver como é que você é linda, elegante, Piu-piu. Ó, se arrepiou toda pro sol entrar. Oxe, gente. Mas é muito linda essa minha Piu-piu. Né, Piu-piu? Piu-piu é muito linda, né? E vaidosa. Tá na troca de penas. Sei que tanto troca pena. O que que você tá vendo? Esse barulho é de predador. Vou desligar aqui, gente. Vou ver o que que ela tá vendo. Conta pra mim. O que que você tá vendo? É cachorro? É cachorro? Tô com pássaro. A gente ainda continua aqui, ó. No estacionamento. Vamos ficar por aqui mesmo. Porque é próximo ao centro. Dá pra fazer as coisas andando. Eu em breve vou tirar essa bicicleta daí. Vou dar uma limpada. Né, elas vários motorhomes. Esse lado daqui, ó. De onde tá nosso carro. Pra lá, é exclusivo pra carro de turismo, tá, gente? Hoje eu acordei. Tinha uma combizinha aqui do meu lado. Do Brasil. Hoje eu acordei. E aí quando eu fui olhar pela janela, eu vi que tinha... Alguém. Escrevendo um papelzinho. Parecia ser o pessoal que trabalha no trânsito. Trabalhando no trânsito. Tava multando. Que aqui é proibido. Aí eu fui, levantei, corri. Fui na frente do meu e fui olhar os daqui pra lá. Daqui pra lá ele não multou ninguém. Ele multou daqui pra lá. Porque é justamente onde tem aquela placa ali, ó. Estacionamento exclusivo, transporte especial, turismo.